Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem vai doente vem são e quem vai cego vem com luz. Bendito e louvado seja, há de vinho na luz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Senhor bom Jesus da Lapa, milagroso sem segundo. Venha a sé correr os seus filhos, das misérias deste mundo. Venha a sé correr os seus filhos, das misérias deste mundo. Bendito e louvado seja, há de vinho na luz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Minha gente, venha ver. Que grandeza está na rua, Senhor bom Jesus da Lapa, coberto de céu e lua. Senhor bom Jesus da Lapa, coberto de céu e lua. Bendito e louvado seja, há de vinho na luz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Senhor bom Jesus da Lapa, adoremos a Santa Cruz. Senhor bom Jesus da Lapa, meu Deus da Lapa, coberto de céu e lua. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Quem for pra Santa Cruz. Quem for pra Santa Lapinha, vá com fé no bom Jesus. Quem vai doente vem são, e quem vai cego vem com luz. Bendito e louvado seja, há de vinho na luz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Bendito e louvado seja, há de vinho na luz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Quando eu saí da igreja, que eu não vi a Santa Cruz. Da Lapa eu saí chorando com saudade do bom Jesus. Ofereço esse bendito ao Senhor que está na cruz. Senhor bom Jesus da Lapa, para sempre a mim, Jesus. Bendito e louvado seja, há de vinho na luz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. A gente também na terra, adoremos a Santa Cruz. Pronto minha gente, esse foi o bendito de bom Jesus, da Santa Cruz, da Lapa e do Romeiro. E que Deus abençoe nós todos, Deus tome conta de todos. Uma boa tarde para todos, uma boa noite. Que Deus tome conta de todos os filhos de Deus. Manoé Pedro que ajuda, que é o principal, é a família toda. Que Deus tome conta e Deus segure nas suas mãos. E agora vocês escrevem no canal, escrevem na mãozinha, escrevem no sininho e curte e compartilha e deixe o seu like. Muito obrigada e boa tarde a todos. E lembrar que o like, né? É. Ajuda demais aí. Demais. Quando você curte o vídeo aí, o YouTube manda para mais pessoas. E aí aqueles que a pessoa vai vendo, vai, vai, não parece nem a pessoa molinha em nada. Vai subindo, aparecendo outro, aparecendo outro. Vai subindo e aí cada vez mais, por isso que é importante o like. É. E é por isso que é importante cada vez mais a gente rezar mais, cantar mais, conversar mais, dizer mais coisa boa e fortalecer. Porque nós e o povo, o povo de Deus, que tem que estar tudo fortalecido, são vivos e são e salvos. Com Deus e a Mãe de Deus. E o Divino Espírito Santo tome conta de todos. Amém. Amém.